Terceira aparição Nossa Senhora deveria aparecer uma terceira vez e num mês mais quente ainda do que o de junho, julho. E 13 de julho de 1917 caía numa sexta-feira, no dia em que se daria a terceira aparição. E Lúcia, que até a tarde do dia anterior estava resolvida a não comparecer à cova da Ia, quando se aproximou a hora em que deviam partir, sentiu-se de repente impulsionada por uma força que ela não sabe dizer bem qual era e de onde vinha, como era, e ela não conseguiu resistir, não conseguiu resistir. E foi falar com os primos. Encontrou os primos Jacinta e Francisco no quarto de joelhos com os dois meninos, chorando e rezando. E Lúcia lhe diz a eles, Então, não vão? Já está na hora. E os dois com lágrimas nos olhos, com a face banhada em lágrimas, disse, senti, nós não nos atrevemos a ir. Anda, vem conosco. Diz Lúcia, pois sim, vou já. E os três então, puseram-se a caminho. Quando chegam no local da aparição, eles se deram conta e impactaram-se com uma multidão, porque a notícia tinha corrido por todos os cantos, e nada mais nada menos daqueles 50 da segunda aparição, da aparição anterior, como descrevemos, nada mais nada menos estavam ali duas mil pessoas. para presenciar o extraordinário acontecimento que se daria. Marto, que é pai de Francisco de Jacinta, no momento em que Nossa Senhora apareceu, diz ele que uma nuvenzinha, assim zelada, pairou sobre a zinheira. O sol diminuiu um pouco o seu brilho, ficou um pouco turvo, e um vento fresco começou a soprar. Mês de julho, mês de julho, vento fresco, raríssimo, raíssimo, e auge do verão, portanto, e profundo silêncio do povo. Um silêncio, e ainda mais no campo, permitia ouvirem um sussurro, como de uma mosca, ou de um cântaro vazio, e a irmã Lúcia que narra, então, o que aconteceu. Diz ela que vira um reflexo da luz que já conheciam, por duas vezes anteriores, e em seguida Nossa Senhora, sobre a zinheira, apareceu. Aí diz ela que fez uma série de pedidos, da parte de uma série de pessoas, porque, claro, as crianças foram a cada passo da sua existência, depois do que tinha acontecido na primeira e segunda aparição. Claro, começaram, as pessoas se interessaram por seus afazeres, por seus dramas, por suas necessidades, e acreditaram que se tratava, de fato, de uma aparição de Nossa Senhora, e, por isso, então, cercavam as pobres crianças e começaram a pedir. Lúcia, me peça isso. Francisco, diga tal coisa. Francisco dizia, mas eu não consigo falar, quem fala é ela. E, assim, Lúcia ficou com um encargo não pequeno. Nossa Senhora disse às crianças que era preciso rezarem o texto, porque ela queria que eles alcançassem graças durante aquele ano. E continuou, sacrificai-vos pelos pecadores. E dizei muitas vezes, em especial, sempre que fizeres algum sacrifício, ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Aí está Nossa Senhora mais uma vez fazendo menção dessa questão dos pecados, do pecado nosso, do pecado que se cometia naqueles tempos, é verdade, mas de lá pra cá os pecados diminuíram ou nós podemos dizer que, pelo contrário, o mar de pecados não fez senão avumulmar-se. E hoje nós podemos dizer que estamos num oceano de pecado. E nós devemos ter presente que Nossa Senhora não se dirigia só aos pastorinhos, dirigia-se também a nós, pedindo a nós este empenho em reparar seu Imaculado Coração, rezar o Rosário e fazer este pedido. Aí vem a primeira parte do segredo. Nós vamos ouvir o que Lúcia nos diz. ao dizer as últimas palavras Nossa Senhora abriu de novo as mãos como nos dois meses anteriores e novamente o reflexo daqueles raios de luz pareciam penetrar a terra e vimos como que um mar de fogo dizem as crianças. Mergulhados nesse fogo os demônios e as almas como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas com uma forma humana que flutuavam no incêndio levadas pelas chamas que delas mesmas saiam juntamente com nuvens de fumo caindo para todos os lados contam as crianças semelhante ao cair das fagundias dos grandes incêndios sem peso nem equilíbrio entre gritos e gemidos de dor e desespero que horrorizavam e faziam estremecer de pavor dizem ela. Aí como deparar desta vista que Lúcia então solta um ai os demônios dizem elas distinguiam-se por formas horríveis e asqueirosas de animais espantosos e desconhecidos mas incandescentes como negros cargões em brasa vemos tão claramente nesta aparição a existência do inferno dizem-se em mariologia em teologia de mariam nunquam satis pois eu também diria que lembrar a existência do inferno nunca é demais nunca é demais e é o que Nossa Senhora faz a estes pastorinhos que queria Nossa Senhora com esta manifestação e esta revelação de um segredo que está fora das nossas vistas quem de nós já viu o inferno quem de nós já viu o demônio propriamente quem de nós já viu a maldade toda do demônio aparecer como descrevem essas crianças e entretanto Nossa Senhora julgou que isto era bem fazejo para uma das crianças Nossa Senhora quis formar estas crianças e quis atraí-las mais a si e um modo de atrair as crianças mais a ela mesma Nossa Senhora foi a Santíssima Virgem mostrar as crianças o inferno e para dar a elas a seriedade da vida por isso diz a escritura medita em teus novíssimos e não pecarás eternamente se nós meditamos sobre a morte sobre o juízo sobre o céu sobre o inferno estamos munidos de todos os meios de todas as armaduras para não cair no inferno de todos os meios e não pecarás de todos os meios e não pecarás de todos os meios de todos os meios de todos os meios